GO Eyo Esse aqui tá devendo ser o objetivo Nós já lhe parece ver Vai me ler Saludo de Saludo para todos eles Máquina Mas vamos lá Eu vou estar a ele Qu titles no reso Barret Number 10 Cés Quem é que ele tem Black Eyo F gay Yo Young Shine Yo mar Cés A mim mesmo Yo Gostar com mim tá dinho em game Basta rato Lá me explicá buco Essa aqui não tá lasto Tu chance com mim é Já me tá tuma nang Me tá rilho e que tu vai me tá vendendo pão Riba droga, cada viaco me tocha mic É verdade, não triumpa igual a Egae Mostra a turora, curva o ar em grande Faço o chiqui, ou não tá pai de lante Riba o hostel, riparele na midrét Prato aí a banda, aqui banda cash Represento o coração, forbe norte na host Não tá traco pepsi, solamente coke Sheldon Jr. comparei com o su tata Reparanta sófim, punta e vista na alta fapa Você se vota gangster, insemanam E fuck tour, é cachoi gobierno Se film, se tripa gangster, shit fuck tour Reapernam puta, desnossi Da riba, trabalha nos, no Impunes quem vota Na mi visabo, macha foco, amatraco bloc Opita papia, perotanta cai de mandi cop Aqui tá telefona, queda ring, non stop Polista passa, vai finga, se caia hot Vecinha papia, do que mira, non stop block Mindencunese, tiki tiki, nosa yega top Mita mostrar nangco aqui na pomanda Antobo ata kwa visinha macamba Mita rili, ketuvai de mi carrera Polista, kebel, panam para mi carrera Keterre dabai, ketuvai, mitafoda Rishai, motherfuck, ayu di toto Mire puta xong mes, tapabia pasu mes Mita ques, 5 gram, a CLDC Se vota gangster, insemanam E fuck tour, é cachoi gobierno Se film, se tripa gangster, shit fuck tour Reapernam puta, desnossi Da riba, trabalha nos, no Impunes quem vota Reapernam que competi, pero mita mucho fest Fuck rap, mita wapa a mi queda fresh Rap, no po' compara bandi mi hop Nunca mas sinha coxina, perutum coque Mimita ganha, e caia si mami recep Passou na saco, aqui banda, nos timbou pa neco Straight by, e adress, tanta reserva No postman, parte carta, tiki dobla E mi cliente na mirami, nanta vira loco Barata queda bingadeng, e mi no tini toco Mitin cunesco, bongu stami, mita wapa a mi Style de bibi, babay, laga nang mati En turcamine, tingin vidi, endin like a prep Si fem ta riba, sang, a.k.a. cash Si bota gangsters, isse manang E fuck tour, e ca choy go pierno na Si fem, straight riba, gangster, shit fuck tour Reapernam puta, desnossi Da riba, trabalha nos, no Impunes quem vota Si fem, straight riba, gangster, shit fuck tour Reapernam puta, desnossi Da riba, trabalha nos, no Impunes quem vota